A cada suspiro, a cada risada, a cada sorriso. O grave é agressivo, o grave é agressivo, o grave é agressivo, perdendo juízo, eterno delírio no paraíso, vibe explosivo, eterno delírio, eterno delírio, buscando perigo e sem limites no paraíso, eterno delírio, eterno delírio. A cada suspiro, a cada risada, a cada sorriso. A cada suspiro, a cada risada, a cada sorriso. A cada suspiro, a cada risada, a cada sorriso. A cada risada, a cada sorriso. A cada risada, a cada risada, a cada sorriso. A cada risada, a cada risada, a cada sorriso. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau